Com o que que tu gasta o teu dinheiro todo, cara? Com mulher? Ai, às vezes. Os guris gostam de viver os love moments, né? Take my breath away. Tá certo, tá certo? Na verdade, eu canto aquela uma pras guris quando eu tô na revoada. Close, you wanna take every sort away. Close, you lady, take it all away. Daí já mete um coraçãozinho, muda a voz. Close, you wanna take it all away. I just wanna use your love tonight. Ah, os guris... E elas se apaixonam daí, né, meu? Só que às vezes os guris têm que gastar um dinheirinho com as guris, né? É o Uber, é o hambúrguer. Ah, sempre tem. Daí tem mais um hotel. É o cachê. Contando o cachê. As guris têm que pagar as unhas, têm que fazer o cabelo. Uma revoadinha, mil reais. E assim o Jânio continua a pé até hoje. Acompanhe novos episódios no decorrer do enredo. Mas tu pira em carro ou não? Cara, eu queria ter um carro, mas eu não consigo comprar. Eu gasto tudo o dinheiro. Eu não piro tanto em carro, mas... Eu gosto, eu acho legal. Eu quero ter um carro pra transmitir segurança. Por que que tu não pede ajuda do Vini ali? Fala pra ele assim, pô, segura... É parte da minha porcentagem, é porcentagem do carro. Segura. Eles vão tentar me ajudar agora pra arrumar a casa. Primeira coisa, se Deus quiser. E daí no meio disso a gente vai tentar comprar um carro também. Sim, sim. Porque já faz dois anos que eu tô na internet e não consegui adquirir nada. Né? Mas transou pra caramba. Ah, os guris... Os guris revoaram. Só por esse lado, e as memórias se adquiriram, né? Ficaram gordos, tem histórias pra contar. Ah, eu dei aula de trader pras gurias, pras garotas nos hotéis, né? Eu vendi um curso de como vender curso já pra duas garotas de programa já. Da hora, viu? É, o cara disse, senta aqui que eu tenho uma história pra te contar. Isso dura horas às vezes. No final, uma disse quase que ela me pagou pelo programa. Ela disse, não, eu vou fazer mais cursos contigo, tu vai ser coach das gurias daí. Eu fiz um trader com ela já, e eu fiz duas chorar uma vez no quarto já. Ela chora, mas como é que tu sabe de tudo isso, cara? Falei, disse, cara, tua família te ama. Peguei ela pela nuca aqui, ó. Eu disse, cara, tua família sente a tua falta. E ela chorava que nem uma criança. Ela disse, meu pai é tudo pra mim. Tchau. Isso melhor no sexo. Sexo que é bom no volonar. Só foi a aula de trader mesmo. Já começou, peguei ela pela nuca, assim, fazendo com a família, eu te amo. Não, não foi assim, foi todo aquele envolvimento. Eu fiz um diálogo, eu fui bem didático com ela, contei a vida dela. Eu disse, cara, você precisa mudar, tu é uma pessoa de luz, tu é uma guria querida. E daí tu já fala algumas coisas, já começa a puxar. Elas choram, cara, elas têm uma vida dura, né, meu? As gurias choram com a gente, né, meu? Talvez elas se identificam com algumas coisas. Se identificam com algumas coisas que eu falo. Sim. E eu sou bom em leitura corporal, vejo, quando ela tá tristinha, daí o cara já fala, ó, aquela ali já sofreu na vida. Vou falar sobre a família. É checkmate, falou sobre a família, já era. Ganhou o corpíteo. Deixa o meu parê tudo pra mim, John e o... Olha, dicas aí do John. Mas essas aí, calma aí. Então tu chega lá, pá, com o dinheiro do cachê e o caralho, e... E às vezes o cara tá bebaço, daí tu não quer transar, daí tu dá uma aula de trader, né? De boinha ali, o cara tá já pronto pra fazer o enredo, né? Elas tão ali pra ouvir, tu tá ali pra falar, tu já tá... Tu vê que o desempenho já não vai ser tão bom já no fight. Bom, dizem as minhas línguas que muitas garotas de programa, na verdade, são psicólogas, né? Ah, elas são psicólogas da gente, elas conversam, elas perguntam como é que foi teu dia. Eu já ouvi histórias que elas recebem clientes que não tem sexo. Não tem sexo. Só quer conversar com alguém, poder falar as coisas. Não precisa transar todas as vezes com as gurias. Até que tem umas das vezes que elas... Tu vê o perfil dela no site, quando você chega na hora, ela é totalmente diferente. Esses dias tinha uma, parecia a Vera Fischer no site. Quando ela chegou no quarto do hotel, parecia que tinha saído do filme do The Walking Dead. Caralho! Ela tinha até aquelas marquinhas do Munhá, querido, da caveirinha, né? Eu sou Munhá! Cinquenta e poucos anos, daí eu pensei, cara, o que eu vou fazer com essa mulher, cara? Peguei, segurei ela pela nuca, tasquei um beijo na boca, na hora que eu dei o beijo na boca, que eu vi, saiu a chapa dela grudada na minha boca. Eu falei assim, meu Deus do céu, uma nata amarela grudada, meu Deus do céu. Não quero mais, tirei a chapinha, gentilmente, né? Eu digo, moça, senta aqui, vamos conversar um pouco. Sua família, como é que tá? Como é que tá as coisas em casa? Aquela ali eu fiz chorar três vezes. Em vez de tu fazer gozar, tu faz chorar. É, daí elas choram, daí elas contam a vida dela, e eu revoltadaço de ter gastado dinheiro, dei um pesaço na parede do hotel. Meu pé ficou grudado e ficou um buracão, assim, virei um super saiadinho, incorporei ele. Tava revoltado, gastei 300 conto, mano. Dá uma aula pra mim, mano. Mais 200 do hotel, deu 500ão ali, só pra conversar. É foda. Daí depois enchi a cara, fiquei bêbado ali, fugi do hotel. No outro dia eu fugi pela garagem, saí. Calmamente eu fui pela garagem, saí lá pela frente, entrei no Uber e fui embora. Passou. Só que daí passou um mês, depois eu liguei pra eles e perguntei quanto deu a conta. 300 pilas. Os caras cobraram pra passar o gesso de novo ali. Tem um vídeo desse negócio. São histórias reais que aconteceram comigo.